Você já ouviu falar em ensino médio articulado? É uma modalidade de estudo que concilia o currículo escolar tradicional com o ensino técnico profissionalizante. A iniciativa vai ao encontro do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Vitor tem 16 anos e cursa o ensino médio articulado ao profissional. Ele se prepara para ser técnico em manutenção automotiva. É um curso que me interessou muito já desde criancinha, que eu brincava muito de carrinho e tal. E também porque é um curso que aqui no Brasil necessita muito de engenheiro, não só na área automotiva, mas em outras indústrias também. Pela manhã, os alunos têm aula no curso técnico e à tarde do ensino médio. Uma rotina intensa de estudos, mas que eles esperam valer a pena. Basta você querer e ter paciência e cansa, cansa, mas no futuro eu vou ver que isso valeu a pena. A ideia do ensino articulado é facilitar o ingresso dos estudantes ao mercado de trabalho. Ao concluírem os estudos, eles vão ter, além do diploma de conclusão do ensino médio, capacitação profissional. Ele sai daqui empregado ou com um estágio remunerado. A partir dessa remuneração, ele faz uma opção por um curso superior, mesmo que seja uma faculdade particular, e tem renda suficiente para poder manter essa faculdade. Segundo dados do Censo da Educação Básica, 8 milhões e 300 mil alunos estão matriculados no ensino médio e 1 milhão e 140 mil cursam o ensino técnico. A conciliação entre os dois foi discutida durante um seminário em Brasília. Essa é uma das metas do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, sancionado em outubro. O Pronatec vem ampliar a oferta do curso técnico concomitante. Ele já existe, mas existe em algumas experiências pontuais. Nós pretendemos ampliar essa oferta e mais que isso, fazer essa oferta colocando as diversas instituições da educação profissional em diálogo. As instituições necessariamente terão que conversar sobre a oferta, terão que acompanhar esse estudante no seu percurso formativo.